Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam muitíssimo bem, como sempre. É o seguinte, hoje a gente tem um assunto quente para discutir aqui. Tema até um pouquinho polêmico, as ações do Banco do Brasil, BBAS3, alcançaram a tão esperada para muitos, máxima histórica, recentemente. E, ironicamente, é agora que a maioria resolve fazer a grande pergunta. Será que é hora de comprar essas ações? Será que chegou a hora de comprar Banco do Brasil, ironicamente, quando elas batem as máximas? No vídeo de hoje a gente vai sair um pouquinho da superfície nessa questão aqui. Ver se essa alta representa mesmo uma oportunidade de investimento, uma oportunidade imperdível de investimento, ou se de repente as ações ficaram caras, não valem mais a pena. Vamos falar sobre tudo isso. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos analisar os fundamentos do Banco do Brasil. Vamos dar uma olhada com mais calma, as perspectivas futuras também para a empresa. Os fatores que influenciaram esse desempenho recente, e eu diria até impressionante. Afinal de contas, os investidores que não encaixam a mentalidade correta não têm um minuto de paz, nem nas baixas, nem nas altas da Bolsa de Valores. Você está sempre achando que tem que fazer alguma coisa, que tem que comprar, que tem que vender, mas você nunca sabe o que é, que coisa que é essa que você tem que fazer. Mas se depender do valor em ação, você não vai fazer parte dessa estatística e desse grupo. Beleza? Mas antes da gente prosseguir aqui, não se esqueça de deixar o like no vídeo. Quem já é de casa, já acompanha o canal, senta o dedo no like. Quem é novo por aqui, seja bem-vindo. E vamos em frente. Já vamos começar pelos indicadores, mas antes que você fale, ah, Badu, mas não é bem assim. As ações não bateram as máximas ainda. Falta ainda, tem que subir um pouquinho. Calma, né? Vamos olhar com mais calma para ver se é isso mesmo. Se a gente reparar aqui, nos últimos anos, o Banco do Brasil chegou a bater R$54, R$55 e ainda não recuperou essa máxima. As ações ainda acumulam queda de mais de 10% desde a máxima. Se a gente for observar, pegando do preço mais alto, até agora 10,44% de queda. Mas quando a gente vem aqui para o investidor 10, que pega justamente o valor corrigido pelo pagamento de dividendos, as ações já bateram as máximas sim. Se esse valor for corrigido pelo pagamento de dividendos. E já tem um tempinho, já desde abril aqui, as ações já bateram as máximas. E subindo. Esse ano o Banco do Brasil já subiu pra caramba. Quando a gente olha para os indicadores da ação, para os indicadores de Banco do Brasil, o que a gente vê? Nós vemos uma ação que está sendo negociada com um múltiplo de P sobre L de 4,38, um PVP de 0,86, um dividend yield de 9,89%, um baita dividend yield, um ROE de mais de 19%, quase 20%, e esse dividend yield aqui de quase 10% com um payout de 39,36. Só a título de curiosidade, a critério de exemplo aqui, a gente está falando de um dividend yield de 10%. Se o Banco do Brasil estivesse distribuindo 100% do lucro líquido, esse dividendo seria de mais ou menos 24%, 25%. É claro, existem os motivos para a instituição não distribuir todo o seu lucro. Mas, olhando para o lucro do Banco do Brasil, é realmente um lucro absurdo. Um banco que distribui apenas 40% do seu lucro e consegue um dividend yield de 9,89%, praticamente 10% ao ano. E o que a gente precisa falar sobre as ações do Banco do Brasil que a maioria das pessoas não fala? Esse vídeo aqui não é um vídeo para dizer que está cara ou que ainda está barata, mas tudo isso pode ser muito bom, mas pode ser muito ruim. As pessoas cometem muitos erros quando você pega uma ação que já subiu muito, como é o caso do Banco do Brasil, se você observar desde a mínima, num período mais recente. Nos últimos seis meses, mais ou menos, o Banco do Brasil, considerando o pagamento de dividendos, já entregou mais de 50%, quase 60% de retorno. Então, é muita coisa. Então, às vezes, uma ação subiu muito no período mais recente, mas no papel, quando você olha os indicadores, como a gente acabou de ver aqui, parece que ainda está barata. Comparando o Banco do Brasil com outros bancos, a gente consegue perceber que, recentemente, foi a ação que disparou e que realmente desgarrou aqui das outras ações de bancos na Bolsa de Valores. comparando o Banco do Brasil com o Santander, Itaú, Bradesco, você vê que o Banco do Brasil é o que tem os indicadores mais bonitos, estrelinha para tudo que é lado. Então, aparentemente, é a ação mais descontada, seria a melhor escolha. É claro que a gente tem o fato de ser estatal, por isso, historicamente, e por outros fatores que eu já falei em outros vídeos aqui no canal. A ação, ela é negociada com desconto em relação aos pares privados do setor bancário, mas você olha, é uma ação que caiu muito e que no papel parece que ainda está barata. Nessas ações, muita gente costuma cometer erros. E eu vou falar por que a galera comete esses erros, porque você precisa ter cuidado com o seu cérebro. O seu cérebro, ele está querendo te enganar, tanto nas decisões do seu dia a dia, quanto nas decisões de investimentos. Eu sei que você, como é uma pessoa esperta, inteligente, eficiente, está querendo comprar tudo mais barato, aproveitar os melhores investimentos. O seu cérebro, ele está querendo que você gaste menos energia para tomar a sua decisão, para tomar a sua atitude, para fazer o que você tem que fazer. Então, você quer tomar uma decisão com relação a Banco do Brasil, com relação a Bolsa de Valores, com relação a investimentos, renda fixa, renda variável. O que o seu cérebro vai fazer? Ele vai pegar as informações, geralmente, as mais recentes e as mais relevantes na sua cabeça, na opinião dele, vai te colocar isso tudo disponível na sua frente, vai falar assim, bate tudo isso aí no liquidificador, chama de shake da decisão e toma. O seu cérebro, ele quer economizar energia para você tomar a sua decisão. Aí pronto, você faz isso, toma a sua decisão, ele fica feliz. Nossa, ele tomou a decisão dele, gastou pouco, agora eu já posso segurar aqui minha energia para quando eu precisar, porque antigamente era assim, era sobrevivência, a gente precisava economizar energia em tudo. Hoje não é mais assim. Você não precisa usar somente os dados disponíveis rapidamente ali na sua memória para tomar suas decisões. Se você fizer isso, o risco de você tomar uma decisão errada é muito ruim. Então, cuidado com os vieses de comportamento, os vieses emocionais. O viés da disponibilidade, por exemplo, a heurística da disponibilidade, ela faz com que investidores afetados por ela encarem esse passado recente como um bom indicador de comportamento futuro. Então, você olha, o Banco do Brasil subiu para caramba, então vai continuar subindo, eu vou comprar. Então, esse aviso que você costuma ver quando você vai ler alguma recomendação de investimento, ou ali a carta de algum fundo de investimento, está lá, rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura, de retornos futuros. É um aviso sempre válido, mas o nosso lado emocional, ele às vezes pode ser muito mais forte do que qualquer aviso, do que qualquer informação, do que qualquer raciocínio lógico que você venha a ter, o seu emocional ele pesa mais. Então, se analisar os dados mais a fundo antes de tomar suas decisões, isso pode te livrar de muitos problemas e de prejuízo na Bolsa de Valores e fora. Só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter cuidado com a ancoragem também, que a ancoragem é uma maneira meio que enviesada de você enxergar os investimentos na qual as suas decisões são inconscientemente influenciadas por uma informação, uma ou duas, às vezes, uma única informação mesmo, um único número influencia, você toma a sua decisão com base naquilo. E essa informação pode ser justamente o preço de determinado ativo. Então, você comprar e segurar uma ação ruim, esperando ela voltar para aquele preço, ah, eu vou vender só quando voltar, pode ser que não volte nunca. Ah, eu vou comprar e vou vender Banco do Brasil agora só porque recuperou a máxima. Beleza, é um exemplo só, mas você pode estar vendendo uma ação que ainda vai subir muito, que ainda está barata, as coisas mudaram, tudo mudou, o resultado mudou, o cenário mudou, as perspectivas mudaram e você está lá tomando a decisão com base em um único dado, no preço da ação, no valor nominal ainda, sem observar mais nada. E isso pode ser um erro. Você pode tanto vender uma ação muito boa, que vai subir muito, que tem muito potencial, só porque você acha que ela já subiu, que tinha que subir. Ou você pode segurar uma merda, uma ação horrível na sua carteira, só porque ela não recuperou ainda e você está com orgulho ferido, não quer vender no prejuizinho. Não é assim, o prejuízo pode ser muito maior. Então, não para com isso. Ah, Banco do Brasil subiu muito, está cara. Não tem nada a ver. ultrapassou a máxima histórica, ficou cara, não compro mais. Não. Você vai... E aí, se você fizer isso, você não vai consumir mais nada, então. Porque da pandemia para cá, a gente viu tudo batendo as máximas. Tudo ficou mais caro. Então, vamos parar de se alimentar, de comprar tudo porque está mais caro? Não. Você precisa considerar um conjunto mais amplo de dados para tomar a sua decisão. Então, é claro que considerar múltiplos dados, fazer isso, é um pouquinho mais difícil, é um pouquinho mais complexo do que você tomar a sua decisão com base em uma coisa só, mas as decisões também vão ser muito mais precisas, mais seguras e mais rentáveis. Beleza? Então, o mercado vem subindo por conta de vários fatores, tanto o mercado quanto as ações do Banco do Brasil. A Bolsa de Valores brasileira vem atraindo recursos de investidores institucionais, tanto nacionais quanto investidores institucionais internacionais. Você vê dólar caindo recentemente, a inflação nos Estados Unidos. Aqui no Brasil também, dando sinais de que não vai mais continuar subindo tanto. Muita gente recomendando o Banco do Brasil. Se eu não me engano, é uma das pagadoras de dividendos mais recomendadas no momento, é Banco do Brasil. Então, cuidado. Se pergunta sempre por que você está resolvendo comprar essa ação ou por que você está resolvendo vender. Ah, eu estou querendo vender porque subiu demais. Não é como eu falei. Ah, eu quero comprar porque está todo mundo recomendando, subiu muito, está pagando muito o dividendo, não quero ficar de fora dessa. Cuidado com isso. Investir com mentalidade de sócio, com mentalidade de dono, se analisar um pouco mais a fundo e decidir tomar essa decisão de investir ou não, isso vale sempre muito mais a pena. É clichê pra caramba, mas é verdade. É assim que você tem que tomar suas decisões de investimento. Porque o comportamento do ativo no curtíssimo prazo não está sob nosso controle. Você avaliou os fundamentos, você pode investir achando que é uma boa opção, que é um investimento, é uma ação que está barata, que não é, mas o preço no curto prazo você não consegue controlar. Então, você pode vender uma ação que você acha que subiu muito e aí ela continua subindo e você se arrepende e fala, puta, não deveria ter vendido. Você vai lá e recompra ela de novo. Você cometeu dois erros em pouco tempo. Aí depois ela começa a cair e você vai lá e vende no prejuízo. Ah, eu estava certo mesmo, eu vou sair logo. Aí você tomou um prejuízo e você não precisava. Ou você decide entrar no ativo, comprar só porque está subindo e logo depois pega uma correção, não comprou pelo motivo certo, investiu meio que sem saber porquê, só com base na ganância, vai perder dinheiro. Por que você está resolvendo comprar ou vender determinado ativo? Essa resposta tem que estar sempre muito clara, muito bem respondida na sua cabeça. Por que você ficou até aqui e não deixou o like? Não tem, você vai pensar aí agora realmente não tem motivo. Então, deixa o like, você ficou até aqui e ainda não deixou o like, não se inscreveu aqui no canal? Não tem motivo, então se inscreve no canal, deixa o like. Esse foi o vídeo de hoje, galera. Então, tanto o Banco do Brasil quanto qualquer ativo. Esquece um pouco, às vezes, essa coisa de máxima histórica, maior rentabilidade histórica, maior pagamento de dividendos histórico. Esquece um pouco isso, concentra um pouco mais nos fundamentos, faz uma análise meio que livre dessas coisas, desses vieses. Depois, quem sabe, você pode, aí sim, pegar essa análise mais ampla que você fez, pegar essa opinião que você conseguiu construir em uma base de dados maior, e comparar ali com o preço, ver se realmente faz sentido, se não faz. Fazer uma análise mais ampla. Aí você tem mais chance de tomar melhores decisões. Fico por aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Tamo junto. Valeu!